É isso aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família Pontes Estamos aqui passando mais uma finzinha de tarde aqui no sítio Nas antigas casinhas aqui galera, do interior da Paraíba E aí, está só de boa aí né, passando aqui finalzinho de tarde Estou por cá galera, olha que sombra maravilhosa aqui A sombra de baixo alpende aqui nas nossas casinhas antiga de Itaipa Quando a gente foi praticamente criado aqui galera E a gente está por cá hoje, aqui no nosso sítio, sítio Serra Verde Município de Ingá E aqui não tem preço não, um lugar maravilhoso desse Uma sombra fria dessa né É isso aí, só maravilha né Poxa, é bom demais galera Sombra dessa aqui só sossego Tem que esperar uma sombra dessa aqui e não tem barulho né Barulho nenhum, o barulho que a gente escuta aqui galera Só o barulho do vento Ou senão os pássaros cantando né Bom demais pessoal Logo mais tem uma reforma aqui Mostrar tudo para a galera aí ó Vamos estar reformando aqui galera, esse alpende aqui ó Está reformando aí para vocês aí, vamos tirar essas telhas aí Vamos colocar também as madeiras Vocês podem ver aqui ó Ela está isolada né E a gente vai trazer, quando tiver pronto pode trazer uma rendinha aqui para a gente passar o nosso dia aqui né É isso aí, só o lazer aqui no sítio As antigas casinhas Casinhas da minha avó Minha espinal da avó E também vamos fazer uma limpeza aí né Vai sair nos próximos vídeos aí Fazer uma limpeza geral aí na casinha É, no nosso dia a dia, no decorrer do dia a dia galera A gente vai fazer tudo para vocês, beleza Olha, mostra aí É isso aí galera ó Tem muita coisa aqui ainda para nós fazer ó Para nós fazer aquela limpeza Para ficar tudo Isso aí pessoal Vamos estar limpando aqui o terreiro aqui ó Como vocês podem ver E também vamos varrer Os próximos vídeos aí ó Vamos deixar aqui tudo no grau É isso aí, vamos que vamos Vamos, vida boa Faz mais ou menos pessoal Dez anos que não mora ninguém aqui nessa casinha E olha como está ó Casinha de taipa, está vendo? O pessoal fala que casinha de taipa é fraca né Nos tempos cai Mas já foi praticamente aqui dez anos que não mora ninguém nessa casinha Faz muito faz Ainda faz mais né, mais ou menos Cerca de quinze anos eu acho É, de dez para quinze anos mais ou menos aí ó Não mora ninguém nessa casinha aqui Ainda está em pé aqui ó Caiu as telhas e tudo Mas as paredes não cai não galera Porque era É, a telha caiu aqui galera Foi de taipa Foi algum vento forte que deu né Ela é feita no barro né Feita no barro No barro, vara de Na vara Só madeira aí ó Nas paredes Diferente da casa do tijolo Isso aí pessoal Nós vamos estar Tentando colocar as telhas aqui Que caiu Vocês podem ver Ele está no chão aí ó A madeira já está praticamente estragada galera Não segura mais a cena Não segura É, vai ter que fazer uma reforma boa aqui Tem que ter reforma Colocar essas varas aí Todas em nova Eita galera Tem um maribuando lá na frente Mas parece que ele não está morando não Não é certo não galera Não é certo não Deixa aí Isso aqui é só para dar prejuízo Deixa aí Não devem até fazer uma reforma aí A gente Coloca no lugar Falou de posto Não tem né Tem mais não Tem não Não mora ninguém mais aqui A gente vem passar o dia aqui galera Ele está merecendo sim Claro Uma limpeza né É Hoje vem passar aqui O finalzinho de tarde né Salve aqui de novo Está no final da tarde aqui ó Cuidado o maribuando aí É pessoal E a gente estava aqui debaixo do alpendel Olha como quem me depara aqui ó Maribuando acabou Que isso é bravo galera Morder aqui A dor é muito É igual uma picada de abelha Pessoal Vou mostrar aqui para vocês Como é que fica a sombra aqui ó Feliz da tarde né Casinha aqui arrudeada de árvore Isso é uma maravilha Olha aí ó Só colocar uma cadeira aqui A gente fica sentado Só maravilha pessoal Ah o pé de Pitomba aí ó Quem conhece Pessoal aí que vivem na cidade grande aí ó Gosta de um sítiozinho Só passar um dia É bom demais né É isso mesmo Sombra aqui é só lazer galera Muita gente ignora né Mas não tem preço não Um lugar desse Casinha está fechada pessoal A gente esqueceu a chave A gente não vai entrar nela hoje não Mas Em breve aí a gente vai estar fazendo Uma reforma aí por dentro também Fazendo a limpeza Olha como está de mato aqui galera Vou mostrar pra vocês aqui O quintal tem muito mato Vamos lá na outra casinha Vamos lá na outra casinha agora pessoal Vou mostrar pra vocês lá E lembrando pessoal Que essa casinha aqui foi da minha avó Ela morou aqui desde criança Nessa casinha Passou a infância dela todinha aí Criou a sua família Essa casinha aqui é a nossa É essa casinha aqui Era a que a gente morava antigamente Faz cerca de nove Cerca de nove anos que a gente saiu daqui né É cerca de nove anos Nove pra dez já Muito tempo galera A gente saiu daqui Aqui se criou aqui galera Oito filhos aqui ó Nessa casinha Vou mostrar pra vocês aqui ó Oito filhos aqui ó Casinha simples Uma grande família né Uma casinha dessa Simples, humilde Não era assim não pessoal Mas Aqui tinha outra parte Devido a gente abandonar né Faz tempo que a gente saiu daqui aí Tem uma parte que vinha pra aqui né Aí caiu já Já derrubaram Essa parte aqui derrubaram e Levaram as telhas É a vida simples aqui no interior Interior da Paraíba Sítio Serra Verde aqui Diretamente de Engar A cidade é Engar pessoal É isso aí galerinha Pois é galera Nossa infância foi toda aqui né Nós precisamos de sair daqui Exatamente Por causa de condições próprias né Tudo é difícil aqui né pessoal É por isso que Até aqui pra chegar um carro É muito difícil né Pra chegar um carro aqui Muito difícil aí No próximo vídeo a gente vai estar mostrando também O caminho aqui de acesso Caminho e Muito ruim pessoal E as casas também Como terra Tá próprio né Aqui não era terra próprio É um terreno aqui De um fazendeiro Que os pais da gente Os avós da gente Sempre viveu aqui né Fiaram aqui né Foi de geração Foi de geração pra geração né É Aí a gente pensou Numa forma melhor né De sobreviver né Ficamos pra cidade Graças a Deus né Hoje cada um já tem sua casa A gente resolveu sair E procurar as melhoras né Compramos uma casa Pra nossa mãe também Mas a gente não esquece Não que aqui Toda nossa infância galera E esse lugar aqui É um lugar muito maravilhoso Pra nós passar o dia Aqui é só tranquilidade O lugar que a gente se criou A gente nunca se esquece Não é isso Aí ó Só sombra Mostra aí pra galera Só sombra aí pessoal Ainda tem uns pés de fruta pessoal Lá no fundo lá Vocês podem ver lá Pés de caju Pés de limão Pés de pinheiro ali ó Caju Manga Tem de tudo pessoal E esse pé de rua aqui galera Eu me lembro aqui Que eu ficava aqui de baixo Nessa sombrinha aqui Toda tarde Pois é galera E a gente foi pra cidade Mas a gente sente muita falta daqui A gente sente muita saudade Porque é um lugar que a gente foi criado Não tem como esquecer não Não é isso Exatamente É um lugar que você se criou Desde criança Não tem como você esquecer não É bom demais Principalmente minha mãe É só o que ela fala Aqui nessas antigas casinhas Aqui do seito Ela gostava muito pessoal De morar aqui Só quem é nordestino Vai entender né É Quem é nordestino Aí quem mora no seito No interior Sabe o que é a vida simples né E é bom pessoal Que é só tranquilidade viu Quem mora assim no seito Às vezes Às vezes a gente gosta Pra ir pra cidade Mas a mãe da gente Nunca gosta galera De sair do lugar dela Pra ir pra cidade Sente muita falta A mãe da gente né Exatamente Não é igual como a cidade Um lugar desse É uma maravilha Vamos dizer assim Caso fosse Fosse nosso aqui A gente já tinha construído sim Claro Uma casinha de tijolos né Com certeza E também pessoal Falar pra vocês aí Que em breve Vou estar trazendo meu pai aqui Fazer um vídeo com ele aqui Pra ele Estar contando aqui Toda a história aqui Da minha avó Dos meus bisavôs também Que ele Sabe contar melhor aí pra vocês Conta toda a história aqui pessoal Desde o início aqui Da nossa família É verdade Ele vai estar contando pra vocês aí Nos próximos vídeos aí Fica ligado Pessoal No próximo vídeo A gente vai mostrar aqui pra vocês Onde a gente pegava água Aqui pra gasto Já mostramos os tanques né Que Tipo umas cisternas Estanque grande galera A gente já mostrou pra vocês Onde a gente pegava água pra beber Lavava Louças né Lavava Louças, roupa Lavava a casa também né E agora a gente vai mostrar No próximo vídeo aí galera Vai ser Na lagoa ali No açude né Exatamente pessoal Então é isso aí pessoal Esse foi mais um vídeo De hoje aqui Passando o finalzinho De tarde aqui pessoal O sorra está se pondo Maravilhosa viu Lá por trás lá Mas não dá pra mostrar Manda os pés de árvore aí Então é isso aí pessoal Deixa o seu like Esse é um simples vídeo aqui galera Do nosso dia a dia né A gente gravou esse simples vídeo hoje Mas vai ter muitos vídeos Para vocês em breve viu A gente vai fazer toda a limpeza aqui E a gente vai mostrar tudo para vocês E uma maravilha dessa galera Não tem preço não Morar no sítio Sem ter zoada de nada aqui ó Só O vento mesmo O vento de passarinhos Muito bom É isso aí Deixa aquele like Ajuda aí E até os próximos vídeos Beleza?